Olá amigos do canal, nós continuamos na belíssima cidade de Governador Celso Ramos em Santa Catarina e no episódio de hoje queremos convidá-los a nos acompanhar numa aventura visitando uma praia completamente deserta atravessando trilhas e costões. Vem comigo! Governador Celso Ramos vem ganhando destaque no turismo nacional pelas suas belíssimas praias, algumas ainda completamente virgens. A praia de fora é uma das que faz parte das praias desertas da cidade e é uma das mais visitadas pelos aventureiros e surfistas. Existem apenas dois meios de acesso até a praia de fora, ambos atravessando desafiadores costões ou trilhas primitivas. Um deles percorre uma pequena trilha de aproximadamente 900 metros que tem início na praia dos ganchos de fora, pelo lado direito da praia com dificuldade leve e moderada. A praia de fora tem um mar bastante agitado e com areias claras. A vista da praia é sensacional, pois você consegue observar toda a ilha de ganchos em seu litoral. também se pode chegar em uma deserta praia de fora, frequentada por aventureiros que gostam de bela paisagem, por surfistas, por um outro caminho, este mais difícil, pois é preciso passar pelos costões do lado esquerdo da praia de Palmas. Música Música Trilha de nível muito difícil, pelas pedras e pelo mar, saindo da praia de Palmas, recomenda-se que levar bastante protetor, água e tênis, pois facilitam o seu percurso. Em torno de uma hora e trinta de caminhada, vale a pena parar de vez em quando, para curtir o mar e a praia. Música A praia de fora é uma belíssima praia escondida. A praia em si é incrivelmente linda e o acesso por ela é por uma espécie de morro, sendo a vista encantadora. A praia é bem tranquila, chegando a ficar deserta por longos períodos do tempo. Vale muito a pena ser visitada. Música A trilha melhor, que parte da praia de Ponta dos Ganchos, vai costeando sempre o litoral e nela você terá acesso a outras praias como a de Tomás e a Praia das Conchas. Música 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 A praia das Conchas é um pedacinho do paraíso perdido entre os costões. Com apenas 12 metros de comprimento e águas cristalinas de tirar o fôlego, sua principal característica é que, no lugar de areia, a praia é inteiramente formada de pequenas conchas. Música Os aventureiros mais experientes sugerem seguir pela trilha e não pelo costão, pois aqui o esforço é triplicado com partes descaladas nas pedras, às vezes muito altas e perigosas, tendo a mata fechada na maior parte do trajeto, o que impossibilita sair do costão com facilidade. Música 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 Eu sou Luiz Lunardelli e agradeço muito pela sua companhia. Espero que tenha gostado e espero vê-lo em nosso próximo vídeo. Música Para apoiar o nosso canal, inscreva-se, ative o sininho e compartilhe as nossas produções. Música 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 Música